Salmo Exponsorial 94-95 Amém! Venha, ó Senhor Jesus! Amém! Vindes o tema de alegria no Senhor! Aclamemos o rocheiro que nos salva! Ao seu encontro caminhamos com louvores e com cantos de alegria os celebremos! Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os rios todos! Tem nas mãos profundeza dos abismes, na altura das montanhas lhe pertence o mais dEle, pois foi Ele quem o fez! E a terra firme suas mãos amondelaram! Vinde, adoremos e prossemos por terra! Ajoelhemos ante o Deus que nos criou! Porque Ele é o nosso Deus, o nosso pastor! E nós somos o seu povo, o seu rebanho, as ovelhas que conduz com a sua mão! Amém! Venha, ó Senhor Jesus! Amém!